Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora a figura número 84, a galinha assustada. Então vamos pegar aqui os dois triângulos maiores para fazer o corpinho da galinha. Vamos pegar o quadrado para fazer o rabinho dela. Vamos pegar o paralelogramo para fazer o pescoço da galinha. O triângulo médio para fazer a cabeça da galinha. E vamos pegar um triângulo pequeno para fazer um pezinho. E outro triângulo pequeno para fazer o outro pezinho. Isso, vamos ver aqui assim. Porque ela está assustada, ela está correndo. Isso, vamos dar uma olhadinha. Isso mesmo, ficou ótima. Então está pronta a nossa figura número 84, a galinha assustada. Valeu pessoal, obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal. E aí E aí